Olá rapaziada quem fala com vocês eu ouço eu tô aqui agora para gente trazer novamente uma classe de Pro Player eu já estou aqui com o Call of Duty mobile aberto vamos abrir aqui no armeiro como vocês viram no título e também essa classe aqui foi me passada pelo Mihawk tá certo jogador aí já conhecido de vocês da God Cent entrando nesse clima de Mundial vamos dar uma olhadinha aqui eu peguei aqui que é nove dele tá certo aqui ele tá usando o sem coronha no cano o cano tático na boca supressor monolítico laser OWC tático e a munição de 45 projéteis tem a possibilidade de você usar um recarga rápida caso você queira aí um pouco mais de mobilidade eu não achei necessidade na forma de teste que eu tava fazendo é interessante destacar também que no card aqui ou aqui em cima eu acho que aqui em cima na realidade você vai encontrar dois vídeos também de classes uma com a sniper do piton a DLQ e outra com a real 79U do leuzeira da Skade tá bom então se você curtir esse estilo de vídeo e quiser algumas dicas de gameplay geral você consegue achar por ali na classe geral tô usando algumas coisas mais aleatórias vinhas o aniquilador por aqui uma j358 a pistola secundária sem nem ter configurado ela nem nada a gente vai fazer os testes aqui no mapa e caso seja necessário a gente dá uma olhadinha que tá um também sentir um pouco da arma e eu trago para vocês assim que começar a partir partida iniciada ajeitei o meu teclado aqui deixa eu já selecionar a QQ9 no meu hall queria agradecer também ao pessoal da Flash Company que me mandou aí aqui o mouse que eu estou utilizando nesse momento lembrando que eu sempre jogo no mouse e teclado tá certo então acredito que é uma é uma classe bem mais rápida do que a do que a luz do leuzeira mas obviamente sua arma é diferente então estilo de jogo acaba tendo um pouco disso ela tem um recoil mais chatinho de controlar do que a luz a luz do leuzeira não tinha recoil basicamente mas dá para sentir que ela é um pouquinho mais agressivo pelo menos eu eu senti isso jogando ela é um pouco mais agressiva do que a luz eu não sei se pelo estilo da arma ou se pelo estilo da configuração realmente as duas nuas vamos dizer assim eu não sei como é que seria esse embate não falta bala por conta a bola dos 45 projéteis mas para você que curte dar uma jogada mais rápida eu tô usando o scavenger porque eu acho que faz diferença a longo prazo não não falta bala no pente para você matar os seus inimigos agora a longo prazo no alto streak você vai sentir dificuldade ela treme bastante cara ela treme bastante e eu acho que eu vou morrer ela dá uma tremida boa enquanto você tá jogando com uma pancela mas não é difícil de controlar não sinceramente no dedo eu acho que ela é um pouquinho mais complicada de jogar sair com toda certeza deve ser mas aí qualquer arma é é bem tranquilo mano no sentido geral ela deleta bem rápido ela mata bem mais rápido que a luz também e agora a gente tá só com a mão de street aí morreu aí não tinha mais o que fazer no sentido geral ela é bem rápida também cara eu curti bastante a configuração geral dela vou dar uma voltada aqui que eu vi um maluco ai 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 um jump shot acabou a bala boa né teammate mas dá para você dá para fazer um estraguinho legal com ela vamos brincar um pouquinho olha eu não tô para não clicar mesmo sai esse especialista aqui é simplesmente uma das coisas mais op esse que eu já vi na minha vida mas tudo bem vamos fingir que a gente não acha isso acessibilidade parece está um pouco alta demais ou sou eu na verdade me acostumando a essa arma que é Realmente, a Ruz acaba dando uma atrasada no seu estilo de jogo. E isso faz uma diferença tremenda numa partida, cara. Papo 10. E agora nessa Q9 mais rápida do deserto, como diria em Django. Ai, eu não acredito que eu peguei essa aqui. Como diria em Django, ela é bem mais tranquila de você administrar, tá ligado? A longo prazo, pra bater de frente com os malucos assim. Eu curti mais a Q9. Mas já coloca aqui embaixo qual arma você prefere hoje no competitivo de COD Mobile. Eu sei que tem essa dualidade, né? Muita gente jogando de Ruzel de Q9. Mas, pô, coloca aqui embaixo qual arma você prefere. E qual classe você quer ver por aqui ainda, tá? É, eu não consegui fazer nada. Qual classe você quer ver por aqui ainda? Interessante, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa eu lançar meu revista só pra saber de onde a galera tá vindo. Dá uma focada aqui na Q de fora. Mas ela mata bem rápido. Ela realmente mata muito rápido. E isso faz uma diferença gigantesca. Ah, não. Mas aí eu fiz... O que eu fiz aqui é difícil de criminoso. Mas dá pra bater bem de frente. Queria agradecer ao Mihawk pelo contato que eu tenho me passado. A gente conversou no Instagram. E ele acabou passando por aqui. Vamos tentar só fazer uma... Pô, uma partidinha... Um highlight bom, vai, nesse final. Porque isso aqui tá uma tristeza sem tamanho. Ai, 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 ai. Isso aqui tá uma tristeza sem tamanho. E é, eu acho que... Eu tô achando que a minha sensibilidade, ela tá muito alta. Pô, socorro. Tem que dar uma sova nos caras, obviamente. 141 a 7. Tem muito problema com isso. Deixa eu seguir aqui. Ai, ai, ai. Consegui sair? Consegui, tá de boa. Só terminar de... Exterminar todo mundo. Como estamos fazendo agora. Ela realmente carrega muito rápido. Pateria bem tranquila pra... Pra ser feita, de forma geral. 157. A classe funciona bem. Como eu tô no mouse e teclado. Ela é bem mais fácil de controlar, acredito eu. Do que seria no dedo, tá? Do que seria no dedo. Mas eu acredito que como ela é feita pra ser mais agressiva do que o comum. Não tem tanta GF a longa distância. Então, eu vou dar uma olhadinha geral aí agora na classe. Pra ver o que a gente pode mudar, entre aspas, pra quem não quer ser tão agressivo. Bom, já vindo pra cá antes da gente dar uma olhadinha na classe. Tô aqui com o Kukuz. Ele completou as mençõezinhas aqui. Mas o mais importante é isso aqui, ó. 48 kills na partida bem tranquila, cara. Comparado aí às outras kills, obviamente, foi tudo muito tranquilo. É, não quero avaliar agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no armamento. Quando você abre aqui Q9, cara, obviamente, você vai ter que tirar alguma coisa daqui pra mudar, né? Você vai ter que dar uma tirada aqui pra mudar. Coroa, no caso, é a movimentação. Então, acho que não vai fazer tanta diferença. O que pode fazer a primeiro momento seria isso aqui, ó. O recuo vertical. Que, no caso, seria pra cima e pra baixo, né? Caso você queira aí tirar alguma coisa. E se for tirar, eu tiraria o laser. Pra mim, não faz tanta diferença, porque eu costumo mirar bastante. Então, faria essa alteração pra você que tá achando que ela pula demais. Via de regra, os punks eu utilizei aqui a recuperação rápida, porque ela é uma classe muito agressiva. O abutre, porque realmente pegar a munição dos seus inimigos faz uma diferença tremenda. E como eu odeio ficar aí, tomar uma flecha, tomar uma stun, eu tô usando máscara tática e aconselho vocês a usarem também. Nesse caso especialista, cara, como basicamente todos são letais, acho que não faz tanta diferença. Se você quiser matar só de arma, tá? Com escudo expansivo, que também não tem muito mistério. Na secundária, eu usei essa aqui aleatoriamente, tá? Mas aí você pode dar uma personalizada. Eu acho que essa arma não funciona bem com a QQ-9. Porque a Hype Date, quando você precisa trocar de arma da MW11, ela pode ser um pouquinho melhor. Ou a própria Renet, a .50 e a J358, eu não acredito que seriam legais pra você utilizar com a QQ-9. Se você ainda quiser dar uma inventadinha, obviamente qualquer faca vai ter seu ponto positivo. Eu, quando eu tô jogando de sub, no caso SMT, sempre jogo de granada adesiva, né? Em PT-BR. E aqui você vai ter uma flashzinha, mas você pode usar a stun sem problema. Apenho, não curto muito. E a fumaça também não. Nenhum dos outros táticos aqui, eu acho que vale a pena. De maneira geral é isso. Caso vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Deixar o seu like. Principalmente, colocar aqui nos comentários qual é a arma que você mais gosta aí no Call of Duty Mobile até então. Queria agradecer o Mihawk aí pela moral e parabenizar todo o time da Godstain como um todo que ainda tá voando aí dentro do cenário de Call of Duty Mobile. Não esqueça também, cara, se você quiser apoiar aqui o canal como um todo, clicar no botão Seja Membro. A partir de R$2, você já ganha vários remotes exclusivos e você também consegue alguns privilégios aí na aba de comunidade, beleza? Muito obrigado, vou ficando por aqui. E vai surgir novamente o card aí agora da DLQ, do Piton e também da Rus, do Leozera, pra você dar uma olhadinha e continuar assistindo. Muito obrigado aí, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri